Os parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o projeto de lei do deputado Volney Weber que estimula a amamentação de filhos de agentes de segurança pública em Santa Catarina. O relator da matéria foi o deputado Fabiano da Luz. Foi justamente o direito de que a profissional que estiver em período de aleitamento materno para que ela possa ser direcionada para a unidade mais próxima de sua residência para permitir ou facilitar com que ela consiga estar próxima do seu bebê. Então é justamente para cumprir um pouco a lei de direitos humanos que dá a toda mãe e a toda criança o direito à amamentação. Também relatado pelo deputado Fabiano da Luz, foi aprovado o projeto de lei do deputado Rodrigo Minotto que prevê a contratação de profissionais com especialização em psicopedagogia pela rede estadual de ensino. A matéria teve o parecer do relator aprovado com uma emenda substitutiva global. A necessidade de termos profissionais qualificados, capacitados nas nossas escolas que possam identificar adolescentes, crianças que precisam de um atendimento especial, de um atendimento especializado, de um olhar diferenciado. Isso gera uma segurança maior para as escolas, para os alunos, mas também atende aquelas pessoas que muitas vezes podem estar precisando de que alguém olhe por elas e que passa desapercebida. É uma forma de garantir segurança e humanidade nas escolas de Santa Catarina. Ainda na CCJ, foi aprovado o projeto de lei do deputado Rodrigo Minotto, com origem no Parlamento Jovem, que institui o selo de qualidade no combate à dengue. A matéria prevê que o selo seja dado aos municípios que conseguirem diminuir os focos do mosquito transmissor, além dos casos de dengue em sua população. Também recebeu parecer favorável o projeto da deputada Ada De Luca, que define o uso do símbolo de identificação da pessoa idosa em Santa Catarina. O objetivo é evitar que os cidadãos maiores de 60 anos sejam alvo de juízo de valor. E, por isso, o novo símbolo substitui a bengala pelo número 60 e um sinal de adição. Os dois projetos foram relatados pelo deputado Valdir Cobalchini, que deu parecer favorável a ambos e que foram acatados pelo colegiado. E, por isso, o novo símbolo constitui o seu sinal de adição. E, por isso, o novo símbolo de ajuda ao seu som através do gássato no campo da casa de água. E, por isso, o novo símbolo de sistema de prensa de água é muito importante. E, por isso, o novo símbolo de ajuda onde você owner ao seu estomino de água e você ter основado pelo que você procurou para fazer ação com isso, Mas, daqui a gente vai ver, então, isso vai ser um sinal de adicionado.